...estaduais do município de Teresina. E uma delas foi a unidade escolar Joca Vieira. Os alunos dessa unidade foram transferidos para a unidade escolar Demerval Lobão, que se encontra localizada na Zona Norte. E durante essa visita nós constatamos o quê? Uma obra que iniciou um ano passado, aproximadamente no mês de maio, uma obra de reforma, no valor de aproximadamente 800 mil reais. E até agora se encontra paralisada a obra. Mas durante a nossa visita constatamos que tem materiais escolares que poderiam ser utilizados em outras escolas. Livros escolares, lacrados, carteiras, ar-condicionados e vários outros objetos. Mas as providências que você era pretendido adotar para... Não, eu comuniquei através da imprensa, né? E pedindo sim que o senhor secretário de educação tomasse suas providências. Pedir que ele pessoalmente fosse fazer uma visita naquelas escolas. Então visitamos para a escola. E é uma escola de referência, uma escola estadual de referência no município de Terezinha, porque ela tem uma das maiores ideias. Então precisamos sim que ele tome providência para que os alunos que estão hoje assistindo a aula na unidade escolar Demerval Lobão possam retornar para a sua escola para isso evitar. Porque segundo...